MÚSICA MÚSICA Boa noite família, Thiago Skip, Itabira, Minas Gerais Fazer uma poesia que chama quebra-cabeça As palavras vão encaixar na sessão, uma plateia ligeira Vocês vão entender, olha só Não canto sobre carro nem competição de drift Eu canto o que a gente sente, mesmo sem ser o Fifty Som Dark igual Joana, rima urbana igual Legião De Holanda mais que Buarque, eu quero a bonita igual Lampião Não vou parar de escrever ainda aqui o dedo sangre Pode ligar sua frota e de quebra o Alexandre Dane-se o dinheiro se a sua alma for pobre Eu sei que eu não sou Dudu, mas te ajudo com a rima nobre Viatura não é a cura, só aumenta os sintomas As ruas são assassinas desde o tempo dos mamonas Meu rap atinge elite, ainda é feito contra a tropa Por mais que você queira, o mundo é muito mais que a Copa Mais Colômbia do que as Farc, de alguns essa era cota? A ideia é natural, então nem cola com a Coca Não escrevo qualquer coisa só pra virar notícia A vida me fez poeta, muito mais do que a Patrícia Trampei, calado no quarto, escondido por muito tempo Cada rap que escrevia, nem Milton viu o nascimento Trampei, fui fiel, da rima igual Rael Se der mole no Mike, mano, Castro até Fidel Energia que emite, você vai atrair também Eu sei que eu não sou Jorge, eu aprendi a fazer o bem Pensador igual Gabriel, do papel não vou ter pena Eu nunca fui Ayrton, mas eu faço a minha cena Tentaram me enganar e tava passando batido Sorte que pra perceber, tive mais faro que o Rodrigo Sempre vai ter modista, na pista sem neurônio Levanta mil bandeiras, mesmo sem ser Antônio Já me discriminaram pela roupa várias vezes Só porque eu sou muito mais mano que o Menezes Os fazem da TV sua prisão, sua cela Rap com a ideia quente, muito mais que a sua tela Rap tipo Planet, Alien tipo Black Aqui nem o Benioz vai passar pano pra Jack Eu nunca fui Ayrton, mas eu sonho em Sepik Alguns acendem o Marley enquanto escutam o Zig O meu rap te prende, mas ele não é PM O monte de 22 que não é do CPM País do futebol onde gringo tudo pode Só pra contrariar eu não vim cantar só pagode O monte de Roberto achando que errei aqui Diz que eu tenho que ser engenheiro pra poder e pro Havaí Era sempre a mesma coisa e ainda fala tudo igual Agindo como o Júnior, porque não ouviu o Charlie Brown Rap de essência, isso aí eu trago a fonte Safado não é Marisa, mas no mundo vejo um monte Quer ter fã igual Renata e o sucesso dos Paralamas? Pra mim o real progresso é fazer o bem pra quem se ama Valeu! Muito obrigado família, Thiago Skim de certo, valeu!